Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Hoje o TV Saudades Entrevista, pela primeira vez presencial, tem a grata satisfação, a alegria de receber uma grande atriz brasileira, de teatro, de cinema, de televisão, que vai nos contar um pouco sobre o trabalho dela e muito sobre dramaturgia em geral. que recebo hoje, Sônia de Paula. Sônia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Meu amor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desses meus 51 anos de carreira. Vou tomar a liberdade de chamar de Sônia, que é como todo mundo te chama no meio. Tá bom? Sônia, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. Perguntando para você quando que você tomou contato, pela primeira vez, com a arte. Quando você decidiu que seria esse o teu caminho e o que você fez para chegar ao ponto de dar uma entrevista para mim hoje. Bom, eu nasci em Morro Agudo, no interior de São Paulo. Perdi meus pais aos 5 anos de idade. E eu fui adotada por uma família de uma cidade vizinha, chamada Orlândia. E aí eu cantava muito nas rádios, no circo. E aí, nessa cidade de Orlândia, tinha uma festa de arroz. E aí eu cantei num show com o Jair Rodrigues. Aí o Jair Rodrigues falou que eu tinha muito jeito, né? Eu sempre fui desinibida, sempre fui assim, querendo me exibir. E aí ele falou que eu deveria vir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, mas... Aí ele me deu a maior força, tal, mas eu não consegui entrar na carreira de cantora, porque, na realidade, eu queria ser cantora. E aí eu conheci um rapaz que me apresentou, o Valmor Chagas. E aí o Valmor já estava com o elenco. Ele estava ensinando uma peça nessa época, mas o elenco já estava completo. Aí ele me mandou para o Flávio Rangel. Eu estreei aqui em São Paulo, no dia 21 de setembro de 1971, uma peça do Arthur Miller, Abelardo e Eloísa. E nessa peça, olha como eu comecei bem. Tinha Márcia Real, Cláudio Correia e Castro, Cadu Moliterno, Carlinhos Silveira, Perri Salles e Mira Meller. Então, eu fiz essa peça durante um tempo. E depois eu fui fazer um teste para a capital federal de Arthur Azevedo, onde eu fazia um travesti. Olha o elenco também. Etie Fraser, Sueli Franco, Fran Carlos Reis, Laerte Morrone, Roberto Azevedo e Lutero Luiz, que foi um... Além de ser meu pai na peça, ele e a Etie Fraser foram pessoas muito importantes para eu poder iniciar a minha carreira. Muitos conselhos, muito apoio. E aí eu estreei essa peça. Aqui em São Paulo também estreei. Quer dizer, foi minha segunda peça. E aí, com essa peça, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu estou lá até hoje. Interessante os nomes que você citou são só nomes de grandes nomes. Mesmo o Jair Rodrigues, o Amor Chagas, o Cláudio Corrê Castro, a saudosa Etie Fraser. Muito interessante. Eu quero te perguntar o seguinte. Você, criança, você era público de... Você ia ao cinema, você ia ao teatro, você via TV. Na verdade, eu quero saber o seguinte. Você tinha ídolos entre os artistas brasileiros? Meus ídolos são até hoje. Meu ídolo era Roberto Carlos, que é até hoje. Ângela Maria. Mas lá eu não ia, não frequentava, não tinha teatro. A minha referência do teatro era o circo. Todo mundo deve lembrar quem é da minha idade, assim, dizer assim, no céu uniram dois corações. Então, eu amava aquela representação de circo. Mas o que eu queria mesmo era ser cantora. Mas já gostava da dramaturgia. Agora, uma pessoa que me impressionou muito na televisão, eu vi a novela Ana Rosa, Valmour Chagas, Joana Pão, O Direito de Nascer, que eu ouvi em rádio, mas também vi na televisão. Mas eu me lembro uma pessoa que me impressionou muito e que é meu grande, minha grande ídola, que foi Bibi Ferreira. Então, aí eu quero saber o seguinte. Você tinha esses ídolos, você conhecia esses artistas, artistas pela TV, eu tinha nome. Como é que foi, de repente, estar trabalhando com alguns deles? Você tinha noção, por exemplo, de quem era Valmour Chagas? Do tamanho que ele tinha? Não. Não tinha noção da importância dessas pessoas. Eu só tive realmente a noção quando eu comecei a fazer teatro. Porque aí eu ouvia como as pessoas falavam dele, como as pessoas tratavam. todo mundo frequentava, vocês devem lembrar, um restaurante chamado Piulim, e aí todo mundo se reunia lá. Então, lá eu pude conhecer várias pessoas que eu via através da televisão. Mas o Valmour, eu fiquei muito emocionada. E mais ainda, por ele ter me tratado de igual, parecia ser uma colega, que eu vim a ser anos depois. Mas lá atrás, eu imaginava, eu sempre fui uma pessoa com uma imaginação muito grande. E eu acho que eu consegui atrair. Então, eu sabia que algum dia o meu caminho ia se cruzar com o Roberto Carlos, com a Bibi Ferreira, com aquelas pessoas. Não sei, era uma certeza que eu tinha. Ou não sei se a vontade era tão grande que aí eu consegui concretizar isso. E o que acontece nessa hora? A boca seca, a barriga, a perna treme, a barriga dói, a barriga. Como é que é cruzar com um grande ídolo? De repente? Ou, às vezes, nem de repente. é uma emoção como eu estou agora. Eu sempre me emociono muito, não só quando eu estou com as pessoas, também quando eu tenho oportunidade de falar dessa Sônia que conseguiu realizar os seus sonhos, que foram muitos. Sou uma pessoa que tem muitos sonhos e eu tinha muitos sonhos, consegui realizar muitos deles, ainda tenho muitos sonhos e eu espero realizá-los. É uma emoção. É uma emoção em que eu não faço de conta que eu não estou emocionada. Como eu estou agora? Eu fico me emocionada. eu sou uma pessoa muito da emoção e estar fazendo essa, estar tendo essa oportunidade de fazer essa entrevista com você pessoalmente me emociona muito porque com essa loucura que a gente está vivendo, com essa modernidade que eu acho super válido à internet, mas eu tenho uma filosofia, nada a substituir o contato humano. Então, estar aqui com você, com o Marcelo, a mim me emociona muito. Soninha, e você tem noção ou você já teve a experiência de, de repente, saber que pode representar para os jovens atores um pouco disso? Você já teve essa experiência? Soninha, trabalhar com você, eu vejo você. Já aconteceu isso com você? Não, eu já tenho colegas que falam assim para mim, ai que bom estar trabalhando com você, mas colegas que já estão aí na estrada. Eu tenho muita referência, não dá atriz de pessoas se espelharem em mim, mas eu tenho de, de, de um projeto que eu faço, que é o projeto de incentivo à leitura que é o Lê Pra Mim. Agora, tem pessoas que eu trabalhei como o Fábio Donato, o Fernando Campos, o Marcelinho, que eles falam assim, olha, hoje eu sou o que eu sou porque eu trabalhei com você. então quer dizer, na realidade eu tenho, mas eu não era como atriz, eles não citaram o lado de atriz, eles citaram o lado da produtora, porque esses trabalhos que eles me citavam, eu trabalhava não só como atriz, como produtora, mas o que ficou na cabeça dessas pessoas que eu estou te falando foi o lado produtora, porque eu sou muito generosa, eu sou muito profissional, desculpa a modéstia, mas eu me coloco no lugar deles. Então, por isso que eu acho que eles têm eu como referência nesse sentido. É, você, pelo que você contou aí, você foi muito bem recebida por esses grandes nomes. Eu acredito que isso te ensinou a receber também os jovens que chegam. Com certeza. Agora, eu quero saber de você é o seguinte, a relação do jovem ator de hoje com a profissão é igual a que você, jovem atriz, tinha, o jovem ator da sua época tinha. A relação com a profissão é a mesma ou você vê diferenças? Não, eu não vejo diferença, não. Eu acho que tem bons profissionais hoje, maus profissionais, como tinha também antigamente. Eu acho que é como você leva a sua carreira, você como colega, você como produtora, você mesmo, você às vezes coloca as cartas na mesa e as pessoas embaralham de uma outra forma. Mas aí, você com a sua experiência mostrar para essas pessoas a importância de ser um bom profissional, de ser um bom colega. Você começou no teatro, você contou através do Monchagas, primeira peça, segunda peça, então você tem toda uma formação teatral. Quando surgiu a televisão? A televisão surgiu antes do cinema? Surgiu antes do cinema. Como é que surgiu a televisão? Eu estava no Rio e aí eu fui lá me oferecer para fazer televisão. E aí me deram uma oportunidade para fazer 20 capítulos de uma novela chamada A Patota. E olha como eu entrei pela televisão, sendo filha do Antônio Carlos Pires, que ficou um grande artista, um grande comediante, mas todo mundo conhece sendo o pai da Glória Pires. Mas eu entrei muito bem nessa novela, entrei sendo filha desse grande ator do qual me ensinou muito. Agora me conta uma coisa. Teatro é tudo mais. Tem que falar para o jeito mais a voz, os gestos são maiores. Tem o processo de continuidade. A televisão grava descontínuo e é tudo menos. A atriz que teve a formação de teatro estranhou a linguagem televisiva? Muito. Muito. Me lembro do diretor falando assim para mim, menos, menos, menos. Eu exagerada falando assim, ah! Aí ele falou assim, não, fala baixo. o microfone está aqui perto. Então é uma outra. Mas você também aprende rápido. Eu sou muito disciplinada. E a coisa da continuidade? A coisa da continuidade eu aprendi muito cedo. Então, a televisão, vocês sabem, tem uma pessoa, um profissional que faz a continuidade das personagens. Mas eu sempre me... Era uma profissão assim, que eu gostava a continuidade. Então eu sempre fazia a minha mais subordinada à profissional. Mas eu ficava atenta. Ah, eu entrei com esse anel, eu entrei com o cabelo com uma presilha desse lado, eu estava de óculos, eu estava sem óculos, eu sempre fui muito atenta a isso. bolsoninha, desde o começo, quando você se profissionalizou, você viveu da tua profissão, porque é uma pessoa muito estável. Você fez outras coisas, pensou em desistir, conta isso que preocupa a gente. Existir não, mas eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, eu e a Lucélia Santos, e foi a Lucélia que me levou numa clínica de emagrecimento. Além dessa clínica, eu trabalhei como secretária da Bibi Ferreira, eu vendi muitas coisas e é uma coisa impressionante, Américo, eu fazia uma novela de muito sucesso, que foi a segunda novela, que foi O Estúpido e o Culpido. Eu fazia uma peça maravilhosa chamada A Longa Noite de Cristal do Duvaldo Viana Filho e fazia faxina aos sábados para poder ajudar nas despesas. Mas com muita honra eu conto. Então, foi de boa para mim, não tem esse problema. O Estúpido e o Culpido